Balneário de Salgado Vim conhecer aqui o bosque Muito bonito Pra gente passar um final de semana Tranquilo Tem onde a gente ficar Acampar Olha que coisa boa, meu lago aqui Show de bola Eu não conhecia essa parte aqui não Só a natureza Lá na frente Tem a piscina de Salgado E aqui, nessa parte aqui É um local mais tranquilo Você vai arrumar Arrumar sua rede Olha que natureza bonita Salgado Balneário de Salgado Coisa linda, né? Dá até pra ouvir as cigarras cantando Aqui é um pé de mangelão Olha o pé de mangelão Muito bonito Salgado Interior do Sergipe Muito bonito Aqui tem uma pequena lagoa Olha Não sei se vocês vão ouvir O som das cigarras Olha Olha o poço aqui É tipo aqui uma represa Olha Bonito demais Aqui foi represado Aqui o riacho Olha Águas Termais Escuta a cigarra, olha A natureza É perfeita Bonito demais Bonito Dá pra ouvir as cigarras cantando Olha As crianças brincando ali A natureza A natureza, né? Sempre a natureza nos dando oportunidade de apreciá-la Muito bonito Balneário de salgado Aqui em Sergipe A 50 km da capital É isso aí É isso aí